Não, doido Amarelo é cagoso Primeiro gol, é o primeiro gol Ele é que me refusou a bola Vinha pra me cabecear a bola E ele me segurou Aí como ele dava na torcida Eu fazia assim, pra me pegar a bola Minha unha foi de bater E eu vou dar uma pinhada na cara Vem? Aí eu ia fazer A palavra é uma honra 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 Vai aqui E ai, vai aqui E ai, vai lá E ai, vai lá E ai, vai lá . 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 É Daniel, é Daniel, se tu toca a bola pra ele chama o cara, porra Não é Daniel não, rapaz Esse calção tá assando a perna do velhão aqui, ó Ele tá assando... O doutor Bolotti tem que aparecer aí O doutor Bolotti tem que chegar de perto Ô reis, que que é meu pai, tudo bem? Essa aqui ela tá grossa, vai ser boa na bola Tá diminuindo ela, rapaz Puxa pra cá, ela diminui, fecha a recorrente Ele tá assando a perna do velho Ele tá procurando a perna A vizeira vai ficar pra seis caros que ele tava procurando Eu tava dizendo não, sabe? Tá na onde? Aqui, tava olhando Que derrô, já foi? Seu bote, te não quer cober